Nos velatros Drácula, cê não pode escapar Miracalibrada, de longe não vou errar Sinta o medo ao ver meu nome invertido Drácula, lugar de peito pra matar Nos velatros Drácula, cê não pode escapar Miracalibrada, de longe não vou errar Sinta o medo ao ver meu nome invertido Drácula, lugar de peito pra matar vampiro